Música Ai, essa cidade grande Desde quando eu me mudei pra essa cidade que não tem mais mato Eu não consigo fazer nada, mas as coisinhas que eu gostava de fazer no mato com o Tião Não consigo mais fazer Ai, eu gostava era do interior Vou já atrás do Tião Música Música Eita, mas eu gostava mesmo é do meu interior Aí meu interior não tinha dinheiro Mas pelo menos eu tinha as coisas pra comer lá Tinha um mato pra me cagar Tinha as coisas boas lá Aqui não tem nada Só tem quintal dos outros pra me capinar Égua Ai, olha o Tião Tá no quintal sozinho, capinando Eu vou já lá pedir pra ele fazer uma coisinha comigo Tião Ô, Santinha Vamos fazer aquelas coisinhas que a gente sempre fazia no mato Mas, Santinha Pois eu tava agora pensando nisso Que aqui na cidade não tem aquelas coisinhas que a gente fazia no mato Era tão bom Bora, Tião Vamos embora, Santinha Ali atrás, Santinha, tem um lugarzinho ali que dá pra gente fazer as coisinhas Eu e tu, Santinha Bora agora? Bora Bora, Santinha Aqui Aqui não, Tião Ai Vale de frescura, Santinha Ai, Tião, aqui não Pessoal pode ver Ah, Santinha Aqui não é mato não Quando a gente vivia no mato aí Não tinha qualquer lugar a gente fazia as coisas Aqui não pode, Santinha É por isso que eu tenho saudade do mato É assim, assim, se prepara aí que vamos preparar bem aqui, tá bom? Se prepara? É, vai te preparando aí Se prepara como, Tião? Essa Santinha parece que nem viveu no mato Eu tenho que estar ensinando tu a fazer as coisas Levanta, debaixa, levanta Era igual eu te fazia no mato Ai Pera aí Ai, Tião, tá bom Vou fazer aqui agora Ai, Tião, e o que eu faço agora, Tião? Quer coca ali, Santinha? Que eu vou me coca vir aqui pra cagar A coca pra cagar? Ué, as coisinhas que eu tava falando era essa Cagar no mato, que eu tava com muita saudade Ai, Tião Tu é bruto do mato mesmo Eu vou-me embora Pera aí, pera aí, Santinha, pera aí Ai, pera aí, o que, Tião? Aqui não limpa o roelo com sabubro igual a gente lá, não Aqui vim com café higiênico Vamos mais, massa, viu? Toma aí Ai, seu imundo Fica triste pra você Tá doido, sua mulher? Não quer limpar o p*** com muita gente? Então limpa com sabubos Então não vai limpar a cortina É isso aí, galera Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Compartilha Deixa aquele like, né, Santinha? Isso, galera Pra fortalecer o nosso canal Não esqueça de compartilhar pelo menos pra um amigo Vai lá e deixa o like Aqui é o Tião E aqui é a Santinha E tchau